E salve-se rapaziada, vintes na área, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vou estar jogando somente de Edgar e indo do bronze até o mestre. Vamos lá pro game que também irei cronometrar pra ver quanto tempo é necessário para chegarmos até o mestre. E com o mínimo de derrota possíveis, se é que a gente vai perder. Já estou no modo ranqueado e como vocês podem ver, estou aqui no bronze. E vamos estar equipando o Edgar, vamos lá, Edgar Brawler Épico, aqui está ele. E com a skin, deixa eu ver qual das duas, eu acho que é essa branquinha, não vou usar. Vou usar essa daqui que é as duas em uma, metade anjo e metade demônio aí. Vamos estar utilizando essa daqui, muito linda mesmo. Vou estar iniciando o cronômetro e estarei jogando em dupla aí com o Caio Dog, porque em duo a gente vai conseguir chegar bem mais rápido. Só lembrar vocês também de utilizarem aí o código VTZIN na loja antes de fazer as suas compras. Muito obrigado a todos vocês que estão me apoiando e espero que vocês tenham gostado aí do novo estúdio, qualidade zona monstra. E não esquece também de passar aí no primeiro link da descrição, dominando Brawl Stars, pra você melhorar o desempenho seu aí no jogo. E caso esteja pela TV, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela. Agora se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e bora pro vídeo, doidão! Beleza, rapaziada? A primeira partida será no Caverna do Braço Dourado com o modificador aqui de tiro rápido. Vamos estar pegando o Edgar e eu tô com o Mano Caio Dog aí na cal e ele vai do zero ao mestre também, jogando apenas de max, tá? Espero que dê tudo certo. Salve, minha tropa. Vamos de marcha. Beleza, acho que isso aqui ainda é contra bot, então iremos estar ganhando aqui rapidamente, caso seja bot. E eu volto aí apenas com drop com vocês, beleza? Deixa eu só ter certeza aqui se são botes. As três primeiras é bot, quase certo. Então já foi, então já foi. Vou pular aqui e volto aí com vocês com o resultado da partida. Vitória aqui rapidamente, rapaziada. Vamos ver o que que iremos estar ganhando, tá? Tá lá. Tá, eu quero dropzinho. Vem um dropzinho bom aí pra mim, Brawl Stars. Lança aí a braba já. Tá, tá sem blingos. Volto aí com vocês no Bronze 3. Mapa pintando o pinball com o modificador batidão, beleza? Bora aqui de Edgar. Calma, calma. Tinha selecionado na gordinha ali sem querer, mano. Vamos ver qual que é a composição do time inimigo, tropa. Bob, B e Edgar. Acredito que será bem fácil. Até porque os caras são muito nilba. E olha como é que nós já chegamos no lobby. Nós já chegamos botando medo no lobby, velho. Que essas skins aqui estavam... É, meu Deus do céu. Ai, pelo amor de Deus, vem. Mas é a dupla... Eita, ziquei, ziquei. Eu sou metade, mano. Sou metade anjo e metade... É. Tá bom, mano. Metade trevas. É o balanceado, né? Não pode ser... Olha aí, ó. Tá vendo aí, ó? Como é metade branquinho. É o mestiço. Aqueles filmes de bicho do mal que tem um cara que é metade anjo, metadinho. É, isso aí mesmo. Ele já chama de mestiço, o cara. Passa a bola aí, mano. Beleza. Tá, rapaziada. Muito fácil aqui mais uma vitória. Vamos ver qual será o Star Drop. E daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o temporizador. Porque aqui embaixo as partidas são muito rápidas. Então nem compensa mostrar aí o tempo, tá? Tá aqui... Ui, forrei, mano! Eu forrei também. Ganhei a Líria Angelical, parça. Que isso, mano! Forrango, parça. Eu ganhei no mesmo momento, ó lá. Que engraçado. Já vamos equipar ela aqui. Por isso que eu não ganhei essa skin da Líria Angelical nos Star Drops, pô. Porque não dava. Ela é do ranqueado, né? Partida para o Prata 2. Zona segura. Com o modificador e o batidão novamente. Acredito que a última partida nossa foi isso aí também. Já vamos equipar o Edgar aqui. Tá? Dessa forma tá interessante. Roubo aqui. A compa dos caras tá boa, hein, velho? Não, mas essa aqui nós é bom demais. Aí eu pulo em qualquer um aí e eu mato, mano. Pode relaxar. Pode relaxar aqui. Vai pela esquerdinha. Quatro acessórios na mão do pai. Que nós trabalha com esse Edgarzinho, velho. Bora lá. Vamos pular aqui no meio de todo mundo já. Beleza? Beleza. Bota na chapa. Salto com sucesso. Acessório utilizado. Vamos tá pulando aí na Mendy. Botei na chapa aqui. Botei na febre amarela. Botei na febre amarela. Eita, ela se viu. É bom botar na febre amarela, né? Que tu bate mais gente. Eu botei nela, parça. Uma geladeira me botou. Calma aí. Tô voltando. Beleza. De velocidade. Aqui eu gosto. Vou fingir que vou, mas não vou. Pula agora. Utiliza acessórios. Vídeo, Mendy. Tá querendo botar nós na chapa aqui. Eu e o Coutizinho. É que eu cheguei botando. Ai, ai, ai. Botou na chapa. Ah, invadei. Aqui nós trabalha, mano. Beleza. Tô botando todo mundo aqui. Botei na febre amarela. O King Joke me matou, mano. Vídeo, Mendy. King Joke é bom. E aí, mano? Vamos ganhar rápido aqui. Essas partidas... Não, o bagulho tá difícil. Bota Vila aí pra mim, mãe. Que eu vou matar todo mundo e nós dar dano. Mata essa Mendy aí, ó. Bota ela na chapa aí. Vixe, Mendy. Vixe, Mendy. Tô tentando movimentar aqui, mano. Tá, ainda deu bom. Deu bom. Deu um daninho. Você tá chateando aí. Ainda bem que o coach do nosso time também não é tão ruim, né? Ele tá dando uma ajudinha ali pela esquerda. Olha como é que ele vem. Olha aí. Ixi, Mendy. Aí trabalha, rapaz. Ô, delícia. Aqui já foi. Já foi, rapaziada. Beleza. Essas partidas aqui tem que ser rápido mesmo, porque a gente tá jogando aí com os carinha que tão iniciando o Brawl agora. Tá lá. Pratinha aí. Vamos ver o que vai vir no Star Drop. E acredito que não vai vir mais nada de interessante, porque eu já ganhei o que tinha de ganhar. E agora eu volto com vocês no Prata 3. Ótimo, rapaziada. Zona segura. Não tô gostando muito desse mapa pro Edgar, véi. Porque demora um pouco pra gente tá ganhando aí por ser roubo. Mas sem problema. Só vou tá trocando esse meu gear aqui, porque não vale a pena. Já que o modificador é acessório infinito. Vou também colocar um dano aqui. Quando tá gravando, nós é na lista, passa. Quando não tá, nós joga qualquer coisa. Não traia o cérebro nem assassina. Beleza. 8-bit BB e Daryl. Muito interessante aí. Então... Eita, CR7 vai trabalhar, mano. Vamos demais, CR7. CR7 vai trabalhar. Já vou pular na geladeira ali, mano. Chega aí, geladeira. Aqui já é chapa. Já vou pular aqui, ó. Aqui já é dano em dobo, ó. Ai, cofre, geladeira. Gostar? Vamos pegar o Rock Lee. Chega aí, lutador. Chega aí, lutador. Chega aí, Rock Lee, rapaz. Relaxa, vem cá, geladeira. Se a geladeira tá sendo... Vem, vem. Todo mundo junto, eu gosto. Todo mundo junto, eu gosto. Pega isso aí, pega aí. Bota na chapa. Vem, vem. Se vier, toma. Se vier, toma, Nicole. Ai, 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 ai. Tá rápido demais, homem. Que bota, mano. É isso, rapaziada. Prata 3. Vamos abrir o Star Dropzinho aqui rapidamente. Eu não sei se eu tenho algo pra ganhar, tropa. Eu realmente não... Ó, ganhei algo interessante. Um sprayzinho. Tá lá. Volto aí com vocês agora. No Ouro 2. Zona estratégica. Jogadas paralelas. Modificador batidão novamente. Agora eu vou lembrar. Que é pra eu não passar... Passar uma vergonha que eu passei aqui, mano. Beleza. Kenji, Doug, Ems. Vamos ver se o Grom Rato vai ali pra defesa. O Grom Rato vai pro Milding. Vai pro ataque, gente. Vai pro ataque. É? Eu ia pro Milding, mas... Vai ajudar ele aí, então. Eu vou lá. Vou botar o Kenji na chapa aqui. O Kenji não clica, não. Chega aí, Kenji. Botei ele na chapa, mano. Botei a M na chapa aqui, eu... Ai! Vixe, nossa senhora. O pau quase quebrou. Vem pra aqui. Agora o Salsichão vai. O Salsichão aqui, ele acha que eu não sei o range dele. Isso aqui eu sou o dono do Salsichão. É o dono do Brau mesmo? Aqui, ó. Vem, Raio. Gastou os hits. Eita. Você é torrado. Sai daí, Kenji. Ele vem com o acessóriozinho dele. Como que não quer nada? Isso aí dói de nada. Mas o acessório velho. Eu botei na chapa aqui. O bicho não tá querendo dominar lá embaixo, não. O Grom Rato. E aí, ele é o Grom Rato, mano. Acho que o pai tá aqui, mano. Opa, batidão. Agora eu lembro, viu? Vou pular aqui já no mês dos dois. Pega a zona, Grom Rato. Grom Rato não quer pegar. Não tem que ficar aqui. Ai, morri, morri. O Grom Rato... O Grom Rato tá dominando. O Grom Rato não sabe o que faz. O Grom Rato não sabe o que faz, Grom Rato, mano. O Grom Rato miserável, mano. Me dá e pode ajudar você, mano. A Amy tá com o que a gente afastada, não. E é o batidão, mano. Ah, é verdade. Vai, vai. Você vai me matar de novo, Togo. Essa informação aqui, né, é meio duro. Esse batidão aí, ele pode ser duro às vezes. Não, não quer. Ah, é que é muito fácil. Ai, tem mim. Ai, meu Deus do céu. Beleza, rapaziada. Mais uma vitoriazinha aí pra casa. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Ouro 2. Vamos estar abrindo aqui mais um drop rapidamente. Deixa eu ver aqui o tempo que a gente já tá jogando, beleza? Tá? E estamos jogando aí a 40 minutos. Partida para o ouro 3, rapaziada. Mapa, ravina, kabum. E o modificador, acessórios sem fins. Então, vamos estar tirando isso aqui. Alterando aqui rapidamente. E GG. Bora, 15, bora. O cara tá com uma compa esquisita. E eu gosto muito, mano. Vamos lá. Nós gostamos, né? Temos o Uhul aqui do nosso time. Vamos pegar mais. Vamos pegar esse coach aqui, né? Já vai entrar aqui na move e pular nesse coach aqui como que não quer nada. Deixa eu ver aí, João Peppa. Bicho, fui fumado, mano. Bicho, fui. Botaram na xix. Meu Deus do céu. O Bic já tinha pegado até torrenta. Aí trabalha, viu? Tá, o time já tá dando dano lá. Pegou no Chaves. O que foi o Chaves? Foi a pena? Quem é o Chaves? Eu não sou, não. Não foi eu, não. Foi você, não? Não. Toma. Eu não sei quem é o Chaves. Ih, mano. O João Peppa bota, mano. João Peppa é o nome dele. Bicho. João Peppa. João Peppa. Deixa eu botar aqui o Zé Piquito. Vocês estão dando dano demais. Olha o Tic, olha o Tic. Olha o Tic. O quê, o quê? O Tic é o Zé Piquito, mano. O Tic é o quê? Zé Piquito. Beleza. João Peppa e Zé Piquito. Ano 3 aqui. É a dupla dinâmica. Vamos ver o que vai estar vindo. Star Drop ranqueado. Tá lá. Iconezinho, tá? Esse icone aqui é diferenciado. Ganha o quê aí? Ah, eu ganhei o skin da Penny. Mas eu já tinha, só que é de outra cor, né? Nossa. A galera que vai ver, agora é a laranja. Tô ligado qual é. Ah, mano, o Blade baniu meu Edgar, mano. Não vou gravar essa partida, mano. Ô, o cara baniu o seu Edgar. E você baniu a Max, mano. Você é burro demais. Nossa, viado. Rapaziada, mapa de canal grande aqui. Os caras baniram o meu Edgar. Aí o Cardog, meu Deus. O cara baniu o seu Edgar. Ele foi e baniu a Max dele. Tá, rapaziada. Rapaziada, a partida não poderá ter Edgar por conta que baniram. Então, de qualquer forma, é para o Diamante 2. Então, eu tenho que gravar aqui para vocês, tá? Mas essa é a primeira aqui de todos os jogos. Que eu não estarei de Edgar. Mais uma lapadinha aqui. Vou botar a lapadinha ali. Aí bota o Diage, vem. Aí bota. Trabalha, mano. Aqui eu tomo mais um aqui. Tomo mais duas ali. Cadê? Se vir aqui, vai tomar também. Fica um get aí. Toma ali, ó. Não clica, não. Toma ali, ó. Meu Deus, eu trabalho demais, mano. Bota na chapa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que isso, mano. É o dono do Ângelo, mano. É o Brawl aqui aí. Você, né? Brawl e Brawl me pareci. É que você tem que devolver. Se você é no Brawl, era você esse Brawl aí. Vou matar aqui o Bandit. Ei, Bandit, meu filho. Morra aí, vai. Beleza. Vou matar o Leroy aqui. Mata aí, mano. Aqui, ó. Beleza. Tá, rapaziada. Uma deram. Como estamos acima do Diamante, então tem que ser duas vitórias. Vamos lá. Mais uma aqui, rapidamente. Depois do Diamante já vem o Mítico. Alguém do meu lado aqui? Tem não. Ninguém. Aí, Mítico. Depois, Lendário. E aí, a gente já chega no Métis, rapaziada. Vou botar ele na chapa, hein. Beleza. Bota ele na chapa, hein. Obrigado. É. Roubaram, parceiro. Eu ajudei a botar na chapa, mano. É, tá. Você tá em cima do Leroy. Vigi Maria, Viginho, que calé jogo, ó. Que jogo? Eu, tipo... Eu errei a última. Eu dei lá no outro. Eita. Eu achei. Como que é, essa Shelly não morreu? Acho que foi Band-Aid. Ah, né. Deve ter sido Band-Aid, parça. É muito sortuda, parça. Beleza. Ficou bem no último hit, né? 14 a 3. Tá suave. Vou ser nada do lado dessa Shelly aqui. Vou botar os outros ali na chapa. Tá em cima do Clancy. A Shelly tá por aqui. Bota dois. Beleza. Cadê a Shelly, mano? A Shelly tá aí, ó. A Shelly tá escandida, né? É uma kill na nossa. Ela mesmo, ela mesmo. Beleza. Bem jogado. Tá. Duas vitórias agora. Vamos ver o que a gente vai estar ganhando no start-dropzinho do Diamante 2. O que você ganhou aí, Cadong? Pô, vem agora, né? Tá. Eu ganhei uma lixeira, mano. Sem briga aqui. Ganhei o que? Ganhei uma skin da Jack. O que é isso, mano? Ele tá forrando várias skins, hein? Eu tô forrando, hein? Volto aí com vocês no Diamante 3. Rapaziada, temos um grande problema. Esse mapa não é muito bom para o meu Edgar. De qualquer forma, vamos tá banindo aí um... Eu ia banir Brock, mas não vou banir não, porque o Cadog vai jogar de Max. Vou banir uma coletizinha aqui. Coletizinha velha. Se bem que colet também era um bom tan forte. Tá, o Ragnarok, pelo menos, começou de coach aqui. É um ótimo Brawler. E eu consigo tá matando essa geladeira aí, indo pela lateral e pulando na cabeça dela. Já vamos segurar aqui o meu Edgar. Beleza. Pegaram o 8-Bit Piper e agora vamos estar pegando aqui, como sempre, o Edgar e a Max. E espero que dê tudo certo, rapaziada. Finalizaram a conta com o primão aí. Bora lá. Beleza? Vamos aqui pela esquerda. Tomara que o L-Primo esteja por aqui. Opa, mas a trocação de suco vai ser... O Bob Spawn está no meio, mano. Tá, tem um 8-Bit aqui. Eu vou estar pulando na cabeça dele já. E botando ele na chapa, rapaziada. 8-Bit botado na chapa. Pai, nós dá um daninho aqui no cofre. Vou tear, vou tear. Puxa, puxa o L-Primo aqui. Vamos pular na cabeça dele. De daninho, né? Vamos mostrar pra ele como é que se faz aqui. A Piper vai tentar me matar agora. Ai, me matou aqui com acessório. Vai tentar não, né? Tem... Ela ia tentar, mano. Viz de maria. Sorte dela que ela tinha acessório. É? Mas que agora o pai é bom. Vamos lá, vamos lá. Usar acessório aqui, hipercarga. Botar na chapa aí, bote na chapa aí. Tô botando na chapa aí. Tô botando na chapa, mano. O L-Primo... Venha, do Godake. Venha. Vem pro dano, hein? Vem pro dano também. Vem pro dano também. Vem pro dano, vem pro dano. Vem, 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 vem. Põe, 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 põe. Entra dentro do cofre. O outro tá entrando dentro do cofre, velho. Vamos pra segunda, tropa. Novamente pela esquerda, tropa. Bora, 15. Bora. Deixa eu ver aqui como é que vai ser o movimento. Bichinho é de novo. Bichinho é de novo. Agora vou pular aqui na cabeça do 8-Bit. O 8-Bit me deu umas picholas ali. Beleza. Ai, é dano. É dano na nossa. É dano na embas. Tá. Vamos movimentar aqui do 8-Bit. Vamos pular aqui no 8-Bit. Beleza. Botando na chapa. Botando na chapa. Tô tentando movimentar aqui. Não deu certo. Poxa, esse primo vai fazer o quê do seu lado, mano? Pelo amor de Deus. Fica pro meu lado aqui que eu vou te dar esse vídeo. Tá, tá. Vou passar pelo meio aí. Você me dá pelo meio aí, mano. Esse Ragnarok é bom demais, mano. É, então. O gato tá botando na chapa e dando dano pra pomba. Aí é bom demais, mano. Beleza, rapaziada. Muito easy, muito easy. Acho que essa é a do Diamante 3, é? Acho que é isso, mano. Diamante 3 aqui. Deixa eu ver enquanto eu abro o drop. Quanto tempo a gente tá jogando agora. Beleza. Estamos jogando aí a 1 hora e 20 minutos. Não. Mentira, mano. Ganhei a skin do Buzz Azul, tá ligado? Que isso. Tá ganhando todos os recolors, mano. Os recolors. Beleza, rapaziada. Eu vou jogar aqui a do lendário. Não vou mostrar a skin do lendário, não. Eu vou voltar aí com vocês no Mítico 2. Vamos lá, rapaziada. Mapa Anel de Fogo. É, vamos banir o que aqui, velho? Um Gale. Um Gale é chato. Eu odeio Gale. Pera aí, Edgardo. Beleza. Vamos pegar. Vamos segurar aqui meu Edgarzinho. Cadê ele? Achei. Nossa composição será Ângelo, Edgar e Max. Como sempre, iremos enfrentar Bibi, Amber e Rico. Tropa, bora lá. Ótimo. Ótimo, rapaziada. Enquanto eu me mato aí e distraio o time inimigo, o Caio vai pisando aí de Max, tá? Já vamos chegar pulando aqui nessa Amber. Mesmo? É... Essa Amber aí, você pular nela é forra, viu? É forra demais, mano. E ela ainda aparentemente não tá com o acessório quebrado, então tá de boa demais. Vou pular aqui em cima dessa Bibi, finalizar ela. Tá mesmo? Já vamos utilizar outra acessória. Deixar o Ângelo dominando e vou vir por aqui. Beleza, beleza. O Noo tá girando ali pra nós, conhece nós. Salvezão, Noo. Salve, Noo. É nóis. Vamos agora pular aqui já em cima da Amber. Utilizar a hipercarga. Vamos vir aqui pra cima da Bibi. Pular aqui na Bibi também. E... Tá. Tamo de ult. Isso. O Noo tentou ultar aqui, não deu certo. Vamos pegar o Pedroso. Pegamos o Pedroso e voltamos. Beleza. Aqui tamo bem demais, tamo bem demais. Bibizinha por aqui. Vamos mudar um de chinelo, usar acessório pra pular na Amber. Amber morta. Rico tá por aqui. Tomou também. Vamos pular na Bibi. Ai, meu Deus do céu. Aqui que domina. Ai, agora eu morri. Tá, tá suave. 92%. Pisa aí, mano. Vou usar acessório de hipercarga aqui já pra voltar com. Botando na chapa. Beleza, beleza. E... GG, rapaziada. 1x0. Vamos aí pra segunda partida. Segunda partida, rapaziada. Mesmo trabalho. Dessa vez a Bibi veio aqui pela minha lateral. Achando que vai fazer alguma... Eita, me ziquei. Ferrou ela. Ferreira. Vixe, Maria. Ora, essa partida aqui eu comecei mal, tropa. Comecei mal. Relaxa o que, M? Você tá na chapa aí. Eu botei na chapa. É mesmo? Aí é bom, mano. E a Bibi tá comigo aqui, ó. Beleza, eu tô pisando. Tá querendo botar na chapa. Você tá botando aí? Eu tô pisando. Ela vai me botar na chapa. Vou ajudar aqui, mano. Cadê a Bibi? Você matou? Não, tá aqui, ó. Tá. Ela tá botando... Ela bota pra aturar também. Mas eu pulei aqui a bolha dele e finalizei. Ela nem... Ela foi humilhada. Agora vamos colar no Pedroso. Ai, não deu certo, não. Beleza, o Angelo ainda matou. Já estamos pisando bastante. Rico tá pela direita. Deixa eu ver aqui, mano. Tá. Percarga. Percarga. Vamos pra cima dela. Vixe! Vixe, mano. Queima esse fogo, homem. Queima esse fogo, homem. Foi mal jogado, mano. Agora foi mal jogado. Acabou... Não, ainda tem mais um acessório, mano. Vai estar quase de último. Beleza. E aqui o bom de jogar com cara bom é que é isso. Uma hora você joga bizarro, mas ok. Os caras consertam seu erro, rapaziada. O cara é bom. É. É, posso jogar com gente boa. Vamos lá pular aqui agora no Novo. Novo tem mais um acessório. Botou eu na chapa. Relaxa. Agora vamos pular aqui em cima dessa Amber. Vem cá, Amber. Vem pra calor. GG, rapaziada. Tá. Cadê? A gente foi o Brau Champanhe. Dois. Foi o Brau Champanhe. Brau Champanhe finalizado. Esse aqui é o quê, mano? Deixa eu ver quanto tempo a gente tá jogando. Tá lá. Põe um aquizinho aí. Deixa eu ver o tempo aqui. Tropa. Tá dando quase duas horas, beleza. Mas já chegamos aqui ao Mítico 2. É 1 hora e 50 minutos de jogatina. 170 blinks. Ganha o quê aí, Caldão? 130 blinks. Beleza. Vamos agora. A sorte acaba, né? É do cabo, né? Aham. Vamos. Vamos para o Mítico 3, rapaziada. Beleza, rapaziada. Mapa aberto. Com o modificador de acessórios sem fim. Então já vamos equipar aqui o nosso Edgar. Como? Tirando essa engrenagem. O Amex tá banhida, rapaziada. Beleza. Beleza. Quando não dá bom a coisa para os outros, o cabo dá beleza, velho. O cara fica feliz com a tragédia do outro. Tá. O Antônio, ele pôs agora. Pegou o Cordelis aí. Eu acredito que vai dar tudo certo. Se pá, né? Porque Colette Search contra Jack. Cordelis também. Eu tô de Edgar. Talvez a gente esteja... Ele já meio lascado, tropa. Mas... Eu boto na chapa, pode deixar. Esse gus aí trabalha? Uhum. Tá suave. Bora lá. Isso aí nós fazemos um mês bem trabalhado, cadê? Ah, é? Tá a pomba, pássaro. Não é possível, viado. Aquela boa vida do cabra. Vamos lá, rapaziada. Deixa eu ver quem que eu pulo aqui, mano. Lá em... Guarda esse Cordelis aqui, Antônio. Eu já botamos na chapa. Seu gizinho tá sem level ainda. A gente tá pisando, então tá de boa. Não tem por que se arriscar aqui e dar ult pro Surge. Cordelis, eu tô em mim. Tá no meio do mapa aí, tá? Mano, eu matei o Surge. Tá bem no meio da zona, o Cordelis. Vou pôr ele pra Jack, ó. No centro, no centro. Beleza, bem jogado. Aí sabe. Tá, vamos utilizar aqui mais um acessório. Vixi, eu ia pular na colete, mas fui fumado, velho. Oxi, Thiago, essa Jack tá trabalhando na... Isso aí é vergonhoso, né? É, não. Ah, não vou pular no Surge, não, mano. Não quero dar ult pra ele. É mesmo? Não quero dar level, não? Tá no Regulas. Tô, Regulas. Vou pular aqui agora na colete. Beleza. Agora vou matar o Cordelis aqui. Esse Surgezinho aí é ruim com força, hein, tá? Você tá andando parecendo um... Um ótimo, cara. Ele não pegou level ainda, né? Não, acho que não deu um tiro. Nem vai pegar. É o Enzo. Aqui, eu escuto pra você, ó. É o SSJ Enzo Morcego. Achei, ainda faltava dois. Vou pegar, mano. Cadê o outro? O Cordelis existiu, foi? Não sei lá, ele deve estar aí, não? Tá aqui, ó. É. Aham. Deixa eu ver ele aqui na base. Desistiu pesado o Antônio Pro. Valeu, Antônio Pro. 1x0, rapaziada. Vamos aí para a segunda nesse mapa. Bora, 15. Bora, rapaziada. Surge mid, Colet. Já vamos chegar aqui pulando. Surge é ruim mesmo, mano. Colet tá morto também. Ô, Antônio Pro querendo me botar na chapa. Toma. Boa, boa. A Colet tá miadinha. Vou pegar aqui o Surge agora. Ele diz que o dano pra nós trabalhar. Acessório utilizado por parte do VTzinho. Que nós trabalha em terceira pessoa. Vai bater esses dois aí, mano. Wenz, Wenz, ao invés de pular. Seja tão ruim como pular em cima dele, eu vou matar ele, ó. Me deu uma ajuda ali também, pesada. Ajudei com força. Supercarga, acessório utilizado. Vamos lá carregar o de aqui. Bota pra pular. Matei o Antônio Pro. O Wenz até agora não pulou. Ele não sabe como funciona. Olha a Ervilha Raivosa, gente. Como é que jogou esse trabalho aí, a Ervilha Raivosa. É bem mansinho atrás do muro, né? Os caras desistiram. E ele bem mansinho na vida de Arvita. Aí trabalha, rapaz. Ô, ô, ô. Pera aí, aqui é ruim, viu? Aí é ruim com força. Aí é ruim com força isso aí, viu? Coitado, mano. Imagina ele tá vendo nosso vídeo. É mentira, viu, Enzo? Você vai melhorar, mano. É bom, é bom. É porque você tá contra os caras que os caras é desbalanceado, né? É porque não tem como, não tem como. Realmente a gente joga há muito tempo, meu parceiro. Não é você que é ruim, não. É nós que é bom mesmo. Você não é ruim, não. Beleza, rapaziada. Tá, Mítico 3. Vamos abrir aqui esse Star Drop. 130 blinks. Volto aí com vocês agora no Lendário 2, beleza? Partida para o Lendário 2, rapaziada. Batata quente. Beleza, o Edgar é interessante aqui nesse mapa, velho. Vou banir algum tanque velho, chato. E... Eu já banei o boom, mas não achei. Achei essa pipe, velho. Ah, não. Você baneu o pipe, velho. O lugar pipe. Nossa, é muito ruim. Tá suave. E a nossa composição será Max, BB e Edgar. E a do time inimigo, Barley, Daryl e Crow, rapaziada. Acredito que vai dar bom. Tô bem aí contra esse Barley. E consigo dar bastante dano. O cara tá de BB, então é um Brawler aí que é fácil de tá jogando. Vai dar tudo certo. Beleza? É... Acessórios infinitos. Então já vamos utilizar aqui. Se preparar pra tá pulando aí nesse... Nesse don't. Don't finalizado aqui. Vixe, Mario. Vou botar aqui no... Vou puxar o Pedrito. O Pedrito tá na Disney, rapaziada. Ele me matou, rapaziada. Tá. Ele vai ser meio bezinho aqui. Esse Jackson aí... Esse Jackson aí tá querendo trabalhar, é? Ele tomou... Ele tomou fumo no começo, rapaziada. Eu vou defender o Daryl aqui, mano. O Daryl dá mais dano. Tá dando dano aqui. É o Hill Jackson. Beleza. O Daryl aqui no... Sai ralando. Nossa, o Daryl quase deu um acessório completo no copo, rapaziada. Nossa, usei hipercarga sem querer, mano. Beleza, bom de dano, hein? Não dá nem, mas... Ixi, o Crow pulou de hipercarga, galera. Vamos levar. Meu Deus! Ah, o Jackson chegou. Vai pra dar o suporte. Foi de hipercarga o Crow? Oxe, ele ficou troncho. Já tinha dado um daninho, só deu isso de dano, rapaziada. Deve ter dado troncho. E aí tá com a mira... A mira aí tá ruim, tropa. Vamos lá, 1x0. Bem tranquilo. Só fazer o mesmo trabalho sujo aqui. Espero que a Bibi não tome... Trabalho sujo? É, pular no barro ali. É o meu trabalho limpo, né? Não, é sujo. Não, não tá do lado errado da vida. Não, mas o bagulho... Eu fico com raiva quando o Edgar pula em mim, eu tô indo de barro. Aí é o trabalho sujo. É o trabalho sujo. Trabalho fácil, sabe? Trabalho fácil. Você vem aqui na Marciota, ó. Aí, ó. Tá vendo? Beleza. Elimina o Niu. É, nós botamos aí todo mundo, né? É o trabalho sujo. Aqui é um Danembas. Deixa eu botar aqui pra mim, meu posicionamento. Trabalho sujo aqui, ó. Toma. O cara não entende nada, mano. Só toma. Ah, já peguei minha ult de novo. Tenho daninho. E o Jackson botando pra trabalhar o Jackson. O Jackson, ele usou a hipercarga aí pra dar dano? Não, não. De Maria, é o Regulas, né? É o Regulas, ó. Botou no derro pra hipercarga, ó. Beleza. Ó o Dont aqui, ó. Não entendeu nada, ó. Ó o Dont aqui, ó. Viz, Maria, me botaram na chapa. Relaxa. Ó o Jackson como é que volta, ó. Esse Jackson, ele tinha recuado pra rir lá e aí ele voltou firme, né? Era a lista do braço. Aqui, ó. Vem a Dont. Esse Dont aqui vai cansar. Eu não vou nem me bater no cofre, que é só pra matar o Dont. Agora eu entendi porque aqui é trabalho sujo. É, o cara não sai nem da base. Olha lá, ele saindo da base, ó. Tá. Aqui é Dont, então. Vem pro dano, Vip. Dont, você quer morrer de novo? Dont. Deixa eu matar o Dont de novo aqui. Quase. De vida. Leva aí. Cadê a bolha da Bibi aí, mano? Pra levar esse cofre. Cadê? Beleza. Tá lá, rapaziada. Mais uma finalizada. Bem tranquilo. Acaba que a gente tá ganhando menos pontos agora por chegar no lendário. É, como vocês podem ver, 73 pontos. Mas, tá bom. Não vamos reclamar, não. Aqui é só pegar o Stardrop ranqueado. E vamos aí para a próxima. Volto aí com vocês no lendário 3. Partida para o lendário 3, rapaziada. Nossa composição será aqui Piper e Edgar. O time inimigo picou apenas o Rico ainda. Vamos ver o que eles vão estar escolhendo agora. Peer. Beleza. Acredito que eu consigo estar matando o Rico. Tá. Peer e Gênio. O Kyle Dogg vai ter que pegar a max dele aí, como sempre. E boa sorte pra nós, rapaziada. Acho que a gente vai estar precisando, véi. Beleza, rapaziada? Como eu estou com o acessório de escudo, então... Ele pulou, pulou. Irei demorar bastante. Oxi. É Nilba. É Nilba. A carregar a minha ult, tá? Carregando aqui a minha ult de boa. O Gênio tá aqui pela esquerda. Já vou dar uma pressionada aqui nele. Já tentou dar double tap aqui, ó. Ele tá pra direita aí, o Gênio. Vou dar um acessório aqui só pra pegar um pouco da minha ult. Ótimo. Tá, tamo de velocidade. Olha, nós tá com... Angelicais, é? Beleza. Beleza. Ó, eu tenho gente que eu vou puxar aqui, ó. Jogou o guitarra. Empurrou. Morreu. Boa, boa, boa. Deu dois acessórios ainda. Tô entrando por aqui. Vou pressionando aqui, ó. Speedizado, speedizado. Aqui eu tô pressionando. Nossa. Fige, mano. Fige. Morri, morri. Rico de ult, viu? Beleza, aí... Aí é bom, Max, mano. Ixi, beleza. Max, Max. A Piper finalizou na bala torta. 1x0. Bem jogada aí por parte do meu time. Vamos aí para a segunda. Beleza, tropa? O Rico não vai pular dessa vez, provavelmente. Essa Piper é boa, né, mano? Graças a Deus, cara. É um carinha bom. Já tá ficando difícil jogar de Edgar, rapaz. Tem um Brawler que tem que ficar ali de boa. Esperando a ult ser carregada. Mas meu time tá me carregando aí muito pesado. Ótimo, time. Tô de ult. Vou tentar matar o Rico, velho. Pelo menos uma vez. Vai. Exato. Fator aí. Vamos achar aqui o Rico próprio. Tá. Falar aqui, ó. Mais volta. Exato. Tamo na chapa. Vou ter que passar aqui para a direita. O Gen tá por ali. O Piro tá na esquerda. A pele lá somiu. O Gen... Pichinho. Vou matar esse Gen aqui. Não é? Vou usar a Pichargue. Vou matar essa filha agora. Pode deixar a vela aí pra nós. Morreu não. Matei não, mano. Finaliza ela aí pra nós. Por favor, por favor. Beleza. Do lado. 2x0, rapaziada. Bastida tranquila. Deixa eu ver quantos pontos a gente vai estar ganhando. Nossa, nem peguei ainda, mano. O Lendário 3. Que isso que passa. O Lendário 3 que tá muito duro, piada. Tá duro demais. Tá, rapaziada. Ganhamos aqui a próxima de Edgar novamente. Mais 46 pontos. Deixa eu ver o que eu tô ganhando aqui no Star Drop. 100 blinks. Abre o seu aí, Cadone. 250 blinks. Meu Deus do céu. Volto aí com vocês, rapaziada. Na partida para o mestre, beleza? Beleza, rapaziada. Partida para o mestre. Ou talvez, tá? Porque estão faltando aí 29 pontos. E eu tô jogando aqui com o Doritos e o Paulão agora. Então, como é em equipe, pode ser que eu ganhe menos pontos. Eu não quero arriscar meus pontos, porque eu não tenho tanto tempo para ficar perdendo e ganhando. Então, hoje tá jogando de Edgar aqui, tá? Novamente. Deixa eu colocar ele aqui. E manda um salve aí, Doritão e o Paulão, que chegaram aqui no final do vídeo, né? Salve, meu parceiro de boinha. Bora lá, trabalhar. Pode pegar aí, Paulão. O que você quiser, meu mano. O que nós ganha? É fácil. É muito vago, hein? Beleza. É muito vago. Ué, você não falou que tinha pan? A única moto que ela é boa? Tá podendo? Tá, claro. Tá podendo, tá liberado, tá liberado. A gordinha, a gordinha trabalha, mano. O Vitinho, se quiser, eu fico a Edgar pra você de leste. Ah, pode ficar de boa. Fica de boa, que nós não perdemos, não. Aqui é o seu leste aí, consciente, pra você ganhar de todo mundo. Beleza. E carregar nós. Esse estou aí, ele não clica contra mim, não, mano. Eu sou tão bom que eu mato ele antes dele fugir, tá? E a nossa composição fechou com pan, Edgar e Penny e iremos enfrentar um surge. Bem, isto, rapaziada. Mape anel de fogo, modificador batidão. Tá de boa, acredito. Nessas configurações mesmo. Espero que dê tudo certo. Beleza? Vamos agora pela esquerdinha aqui. Deixa eu ver o que eu posso estar pulando. Eu posso estar pulando no surge. Não, Edgar na esquerda. Surge aqui, ó. Surge aqui, ó. Toma, já vai tomar, já vai tomar. Já tomou aqui. Peguizão. Sai pro mid. Pegou o ult, vem em mim, é louco. Tá? Tá fazendo aqui. Surge. Tá sendo lido. Tá sendo lido como lido. Tá sendo lido, pô, do outro. Tá, tá, tá. Tá no folheto esse aí. Esse aqui vai tomar. Vou pular no surge agora. Finalizar ele. Pãzinha, hein? Que pãzinha boa, hein? É o melhor ponto da região. Vai trabalhar, mano. Vai trabalhar. Não sai do seu então, não. Aqui eu tô de hipercarga já. Trabalha como? Tem que voltar em puteio. Tem que dar um... Cuidado. Aí eu tenho ele todo agora. O cara é bom demais, mano. O cara é bom demais, felizmente. Eu tô assistindo aqui, ó. Meu Deus do céu. Pulei errado, mano. Pulei errado, mano. Tá, tem... Tá, o seu direito. De marido, esse morter aí trabalha, Doritão? Oi? Esse morter aí trabalha? Do que o normal, hein, pessoal? Tem. Tem? Tem, tem. Eu não tenho, não. 6.600 de vida? Será que é o padrão também? Não, aqui, ó. É 6.600? 6.800. 6.800. Então tá suave, tá suave. Pau, não. Nada é fara, né? Vamos lá ir pra segunda parte, rapaziada. NT passa. Desmascarado, Paulão. Tem? Ora não tem. Ele tem, com certeza. Tem, com certeza. Mais vida. Falei com vontade. Deu a vida, rapaz. Deu a vida, rapaz. Vamos manter aqui, tentando pular no surge aí novamente. Só que o surge agora veio pro feed. O surge tá de escudo, é? E você matou, é? Aí é bom, hein? Porra, rapaz. Não acontece duas vezes, não. É. Aí é porque os caras ajudaram, senão eu matava de pouco. O fim já pegou o ult, foi? Aqui acabou. Acabou bom também. Mas perdeu, tá? Relaxou, Paulão. Tem sua hypercarga, minha hypercarga. É só o que é mais difícil. É, pô. Meu morteiro também é 6 player contra 3. Eu tô aqui na parte 5. 5 player, né? Falei errado, pô, irmão. Tem um pouco. Tem um pouco. Ai, meu Deus. Morre, mano. Ele tem esse jogado. Vai vir um ultimo. Vai vir outro ultimo. Vai vir outro ultimo. Esse fang aí você tem o time, mano. Time. Time do quê? Tem não? Fechou? Chegou. Chegou. Cheguitinho. Deixa eu pular aqui. Esse sonho, ele vai morrer, mano. Ah, não, mano. Chegou em mim por causa do... Já matei aqui também. É porque eu acabei de nascer. Ai, 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 ai. Ele vai botar na chapa Tá de boa, tá de boa Meu morteiro tá trabalhando É que a gente junto vai pegar esse final É, eu tô pela base deles É que eu tô pela base deles entrando aqui Vítima é o mal bom Falta onde tá a última Poxa, ganhamos Tão bom Gg rapaziada Espero que eu pegue o meu mestre agora Eu não aguento mais jogar de Edgar Tô enjoado já E ganhei 15 pontos, tropa Vamos aí pra última Eu volto com vocês no resultado Ótimo rapaziada Chegamos aqui ao mestre Com mais uma partidinha Normalmente aqui de Edgar 9.010 pontos Brigadão aí Doritos e Paulão Pela ajuda de hoje Star Drop Lendare aqui Mil moedinhas E é isso rapaziada Finalizamos aqui o mestre Jogando apenas de Edgar E espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Qual o Brawler que vocês querem Que eu zere o modo ranqueado Na próxima atualização Jogando apenas com ele E é claro Deixa eu mostrar aqui O temporizador Né rapaziada Porque acabei Esquecendo de mostrar O temporizador pra vocês Mas finalizamos aí Em Mais ou menos 4 horas e 40 minutos Uns 5 Umas 5 horinhas aí Então Fechamos aí Do 0 do bronze Ao mestre Em 5 horas Jogando apenas de Edgar Nos vemos no próximo vídeo E Falou Tchau 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 Tchau